Olá, meu nome é Priscila e esse é o Dez Dedinhos de Prosa e hoje eu vou mostrar pra você a coleção Mood do Dia da Vult, vamos lá? Essa coleção é um pouquinho antiga, nem sei de quando que ela é mais ou menos, mas é antiga, só que ela ainda é achada nas farmácias, perfumarias, na internet e é uma coleção bem bonitinha, charmosinha, que eu gosto muito, então resolvi trazer assim mesmo. Foi uma coleção pouco divulgada, eu praticamente não vi divulgação da marca, aliás a Vult é bem ruim de divulgar esmaltes, né? Eles lançam esmaltes super bons, com qualidade maravilhosa, mas são péssimos em divulgar. Então vou mostrar pra vocês, todos os esmaltes, a coleção são 5 esmaltes, todos eles são cremosos, todos eles tem 8ml, todos eles são 5 free, veganos e dos 5, um é metalizado, os outros 4 são cremosos, tá? Então vamos lá à aplicação. Eu passei uma base, apenas uma base niveladora, uma base seda comum, tá? Minha unha tá bem amarelada, como vocês podem ver, mas é uma base seda comum, que não dá efeito, que não facilita em nada e o primeiro que eu vou usar com vocês é esse aqui, que é um vermelho metálico, se chama Miamando, é um vermelho mais rosado, com o shimmer, né? O perolado dele é puxado para o prata. Ele não dá tanta cobertura na primeira camada, como vocês podem ver, é mais brilho do que cobertura na primeira camada, mas ele vai cobrir, tá gente? Ele cobre a unha totalmente no final da esmaltação, certo? A segunda cor que eu vou mostrar para vocês é um vermelho rosado também, só que aberto, bem aberto e cremoso, né? Que se chama Poderosa. Eu falei o nome do primeiro? Chama Miamando, se eu não falei. Os pincéis da Vult são maravilhosos, né? Dá para a gente fazer aquela esmaltação com o mínimo de sujeira para fora das unhas. A minha unha tem esses cantinhos aqui, bem fundinhos, então não é todo esmalte que eu consigo fazer esse tipo de esmaltação mais limpinha assim, sabe? Sem vazar aquele tanto de esmalte para os campos da unha, não. Ó, e ele fica homogêneo com uma camada, tá? Marca um pouquinho, né, a parte livre da unha, mas ele fica homogêneo. Então, por exemplo, se fosse uma hora da pressa, dava para usar tranquilamente ele com uma camadinha. A terceira cor que eu vou mostrar se chama Energizada e é um tom de coral clarinho. Eu amo esse tom, muito embora não seja um tom que fica bonito no meu tom de pele, uma cor que fica bonita, esses corais mais claros não ficam muito bem em mim, né? Mas eu amo, acho tão bonitinho, delicado, clássico, discreto, sem ser chato, acho lindo esse tom. Então, quem fica bonito, quem orna, né, com a cartela de cores pessoais, fica, acho maravilhoso. Esse aqui, como ele tem mais branquinho, ele é um pouquinho mais chato de dar cobertura, tá? Então, ele fica bem manchadinho ali nas cutículas. Opa, desculpa. Não sei se vai dar para vocês verem, mas aqui, ó, ele tá bem manchadinho, aqui também tá manchadinho. A quarta cor que eu vou mostrar para vocês é o Equilibrio é Tudo, que é um verdinho, um menta, só que ele tem um pouquinho de acinzentado, então ele é um verdinho bom para essa época de outono, inverno, se você não gosta de cor muito escura. Ainda assim, ele é um verde outonal, invernal, sem ser escuro, né? Ele é um tipo de verde, um tom de verde bem bonito para essa época, eu acho, que sai daquele óbvio, né, que é o verde bem escurão, mas ainda assim fica bonito e fica alegre e jovial, sem ser infantil, sabe? E depois, a nossa quinta cor, nós temos o de boa na lagoa, que é um azul, também na mesma vibe do verde, tá? Ele não é um azul fechado, não é um azul escuro, mas ainda assim eu considero ele um azul bom para o outono, porque ele tem um acinzentado na fórmula que deixa ele mais fechado, mais sério, assim, mais bonito, mais discreto. Então, se você é discreta, mas quer um azul claro, esse azul é um bom azul para você começar a aprender a usar azul, no caso, né? Como vocês podem ver, tanto o azul quanto o verde e o coralzinho deixaram um pouquinho manchadinho, tá? Mas é porque é da fórmula, né? Quando o esmalte tem bastante branco na fórmula, é normal, é padrão que isso aconteça, principalmente em esmaltes mais claros como esses, tá? Já o vermelho, isso não acontece porque o vermelho é um esmalte mais jelly, a fórmula dele é menos cremosa, mais gelatinosinha, então, isso geralmente não acontece, tá? Essa aqui, as partículas, vocês podem ver, ó, que não fica aquele, não é aquele perolado que fica aquele risco, assim, de pincel, não mancha, não marca pincel, tá? Esse primeiro esmalte, ele tá praticamente seco, a primeira unha, né, que eu fiz, não tá deixando mais digital nem nada. Então, eu vou só fotografar com uma camada e volto a fazer a segunda camada com vocês em silêncio, como é o padrão, tá bom? Até já! Música Música Ah, eu voltei então, pessoal, com os esmaltes aplicados e limpos, tá? É... Todos com duas camadas, as fotos que vocês verão aí no final do vídeo também com duas camadas, certo? Nenhum deles foi difícil de limpar, sendo que esse mais metálico, ele é um pouquinho, um pouquinho mais chato do que o normal de um cremoso, né, porque ele, esse metálico dele, ele deixa as partículas, sabe, você tira a cor, o rosado, o avermelhado, ele vai ficando aquelas partículas prata, então você tem que tirar com um pouco mais de cuidado, requer um pouco mais de cuidado pra ficar perfeito, mas não é, é uma coisa que eu diria que não dá pra usar por causa das partículas. Deu pra entender? Deu pra entender. Deu pra entender? Espero que sim. É... Todos ficaram super bonitinhos com duas camadas, tá? Mas eu digo pra você que, se você tem a unha maior, mais longa, ou maior mesmo, tipo, a sua unha é grande, esses três vão precisar de uma terceira camada, tá? Eu acho que sim. Na minha unha curta, eles cobriram com duas camadas, sendo que a segunda, não sei se deu pra você reparar no vídeo, mas se não deu, dá uma voltadinha aí, dá uma reparada, eu faço uma camada mais grossa, tá? A segunda camada eu faço uma camada mais abundante, assim, pra não precisar passar a terceira. Mas, se a sua unha é longa, acredito que três camadas fininhas serão uma melhor opção pra você, caso você se interesse pelo esmalte, obviamente. Sobre a coleção em si, eu acho que é uma coleção bonita, os esmaltes, separadamente, são bonitos, mas não achei que é uma coleção que conversa muito bem as cores entre si, tá? Acho que esses três aqui juntos, eles dão uma história de cores muito bonita, esses dois aqui juntos, eles dão uma história de cores muito bonita, mas os cinco juntos, não achei uma coleção coesa, assim, não achei uma coleção que conversa bem, tá? Mas tirando isso, os esmaltes, separadamente, são bem bonitos, é uma coleção bem legal, os esmaltes são super bons, qualidade Vult, como sempre, né? O pincel da Vult, aquele pincel flat, gordinho, que a gente sabe, conhece, deixa eu mostrar pra quem não conhece. É aquele pincel flat, tá? Bem cheinho de cabelo, ó, bem cheinho de pelinhos, tá? De cerdas, a palavra certa é cerdas, arredondadinho, então se encaixa muito bem nas cutículas, facilita bastante a esmaltação, principalmente pra quem gosta de fazer aquela esmaltação americana, né? Que não passa na pele, o esmalte na pele. Como eu já disse pra vocês, é uma coleção antiga, um pouco antiga, mas eu ainda achei na Drogazil, ontem eu fui na Drogazil aqui na minha cidade, e ainda achei, então é uma coleção que ainda está à venda, na Shopee também, é, deu uma conferida, ainda tem a coleção por lá. Então, se você gostou muito de alguma cor, provavelmente você ainda consiga achar com uma certa facilidade, porque eu achei em pelo menos dois lugares, né? Então, acredito que não seja difícil, certo? Queria saber de você, você tem alguma cor dessa coleção? Você já conhecia essa coleção? Primeiro de tudo, conhecia? Porque a Vult não tá divulgando muito bem os esmaltes, né? É, se você conhecia, você tem algum deles? Me conta aí que eu quero saber. E se você não tem, ficou com vontade de ter algum desses? Me conta também que eu quero saber. Se você tem alguma coleção antiga ou nova, que eu, que você quer resenha e eu ainda não resenhei, e você quiser deixar pra mim de sugestão, escreve aí embaixo, por favor, nos comentários. Te peço que se você gostou do vídeo, por favor, deixe aí pra mim o seu joinha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo com alguém que gosta bastante de esmaltes, que gosta de coisas coloridas e bonitas, enfim, alguém que possa tirar proveito desse conteúdo. Nós temos vídeos novos todas as terças, quintas e sábados, sempre às 18 horas, então, vou ficar te esperando numa próxima. Um beijinho, fique com Deus, te vejo em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.